E hoje, durante a cerimônia que marcou a sanção da lei do feminicídio, a presidenta Dilma Rousseff comentou as manifestações durante o pronunciamento. Eu acredito que o Brasil tem uma característica que eu julgo muito importante e que todos nós temos de valorizar, que é o fato de que aqui as pessoas podem se manifestar e tem espaço para isso e tem direito a isso. Eu sou de uma época que a gente se manifestasse, fizesse alguma coisa, acabava na cadeia, podia ser torturado ou morto. O fato do Brasil evoluir, passar pela Constituinte de 88, passar por processos democráticos e garantir o direito de manifestação, é algo absolutamente, eu diria, valorizado por todos nós, que chegamos à democracia e temos de conviver com a diferença. O que nós não podemos aceitar é a violência. Qualquer forma de violência nós não podemos aceitar. Mas manifestação pacífica, elas são da regra democrática. Aplausos Aplausos